E mais atrativo fica, não é? Tá certo. Olha, Sara, muito obrigado pelas suas informações. Tá aí, Roger. Encerramos aqui a nossa pesquisa. Nós temos opções aí, variedades aí, baratas e também com um valor nutricional aí bem rico. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Guilherme. Obrigado, tá? Frutas são muito boas pra gente ter aí nesse período de Natal, pra ficar muito mais bonita a nossa ceia. E claro, se a gente tiver um precinho mais justo, mais barato, fica melhor ainda, porque o que a gente quer mesmo é economizar, não é verdade? Lembrando pra você aí de casa que sempre dá pra participar aqui do Jornal Anhanguara 1ª edição, pelo QVT e também pelo nosso WhatsApp. Identificou um problema na sua comunidade? Grava um vídeo, faz uma foto, manda pra gente. Nós queremos saber o que está acontecendo perto de você. Lembrando que amanhã eu volto a te encontrar no Bom Dia Tocantins e depois no Jornal Anhanguara 1ª edição. E é claro que as nossas reportagens você acompanha no Jornal Tocantins e também no Globoplay. Uma excelente terça-feira pra você. Eu volto amanhã. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Jornal Anhanguara 1ª edição Oferecimento Hospital Palmas Medical Completo com pronto-socorro, UTI adulto, neonatal e hemodinâmica E Centro Universitário Católica do Tocantins 20 anos, formando o futuro Tocantins e Legendas por Querida Criança de Deus Música